Algumas importantes intervenções e alguns avisos importantes. Ontem, nós avisamos que as pessoas que estivessem interessadas em participar da visita ao Programa de Geração de Emprego e Renda na Cidade de São Paulo, que se inscrevessem junto à mesa de credenciamento. Nós temos já 10 inscritos e queremos dizer que aqueles que porventura não se inscreveram e que queiram inscrever-se para participar da visita, que o façam assim que nós suspendermos os trabalhos para almoço. No final do período do almoço, nós vamos encerrar as inscrições para poder organizar a ida a partir das quatro horas na visita ao empreendimento de geração de trabalho e renda. O segundo aviso é que nós vamos retomar os trabalhos e o almoço será servido a partir das 13 horas e 15 minutos. Então, nós vamos estender um pouquinho o horário do nosso trabalho aqui pela manhã. Eu gostaria de chamar, para fazer uso da palavra, o nosso querido companheiro João Felício, que é presidente da Confederação Sindical Internacional, uma confederação mundial, a maior confederação de trabalhadores e trabalhadoras do mundo, e que tem fortes relações de amizade, de parceria com os partidos políticos que nós representamos aqui. Então, com a palavra, o meu querido João Felício. Bom, bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. É sempre muito positivo, muito bom, as pessoas que militam nos partidos políticos mais à esquerda, os partidos socialistas, progressistas, dialogarem também com os setores do movimento sindical. Nós representamos um segmento, eu diria que é a maioria da sociedade, e que, portanto, é bom a relação entre aqueles que militam nos partidos e nós. que é uma prática política muito forte que nós temos aqui no Brasil. É uma cultura política nossa. Uma boa parte do movimento sindical, mais à esquerda desse país, mais progressista, dialoga permanentemente com as organizações partidárias. Isso é bom no estabelecimento de estratégias comuns, e que deu, nos últimos anos, especialmente nas últimas décadas, resultado bastante positivo. Se é verdade que o movimento partidário de esquerda chegou à presidência da república nesse país, também chegou devido à enorme participação dos movimentos sociais. Portanto, esse diálogo é sempre altamente produtivo. Vocês sabem que qualquer brasileiro, quando vai falar nesse evento, ele está um pouco contaminado pela questão local. Não tem como não estar contaminado pela situação local. Eu vou tentar fugir um pouco, não sei se eu vou conseguir, para que a gente analise o mundo do trabalho, especialmente dando uma conotação muito mais ampla do que o que ocorre em um país, mas, acima de tudo, o que ocorre a nível internacional. E eu vou procurar adequar um pouco o discurso em função da composição deste plenário, que eu acho que é bom a gente ter em mente. O que é que o movimento sindical hoje no mundo pensa? Tanto na relação com os partidos políticos, mas como é que a gente enxerga a conjuntura que nós estamos vivendo. Vocês sabem que a ACSI, ela tem 180 milhões de sócios, através dos seus sindicatos filiados. Se nós somarmos com os sindicatos que não são filiados à ACSI, são filiados à FSM, e mais os chineses, que têm uma peculiaridade muito diferente da nossa, consta que a grande central sindical chinesa tem aproximadamente 200 milhões de associados. Mesmo considerando os chineses, mesmo considerando a FSM, que é uma organização sindical mais vinculada aos partidos comunistas, e com a ACSI, nós não chegamos a 20% da classe trabalhadora mundial, em torno da economia ativa mesmo, em torno de 1 bilhão e 900 milhões, que é a classe trabalhadora organizada, que tem emprego formal, não chega a 2 bilhões. Nós representamos menos de 20%. Portanto, um dos grandes desafios do movimento sindical internacional é aumentar a representatividade. Nós representamos muito pouco diante dos desafios. Nós representamos uma parcela extremamente pequena. E tem, em alguns países, diminuído a quantidade de associados. Eu pego um exemplo, que é aquele exemplo mais, que se apresenta com mais força, nos Estados Unidos. Quando lá nos anos 50, nos anos 60, acho que até os anos 70, eles representavam quase 30% da classe trabalhadora norte-americana. Hoje não chega a 10%. O movimento sindical vive um ataque brutal na imensa maioria dos países, com práticas antissindicais, ausência de negociação coletiva, ausência de sindicatos, prisão de sindicalistas, dificuldade enorme para convencer a maioria dos governos da importância da negociação coletiva. Nós temos, por exemplo, na Coreia, que se fala tanto em democracia, cujo secretário-geral, presidente, está preso neste momento, por desenvolver luta, por participar de campanhas contra a retirada de direitos, etc. Portanto, o movimento sindical, a nível internacional, vive uma situação extremamente difícil. Nós não estamos naquela fase de grande ascensão dos anos 50, 60, de grande aumento da quantidade de associados dos sindicatos que são representados pelas organizações sindicais. De positividade que tem ocorrido nessa área, a gente sabe que tem alguns países escandinavos, que tem uma representação sindical mais ampla, e alguns países da América Latina também. Nós temos um movimento sindical, especialmente no Brasil, através da CUT, que tem uma altíssima representação, inclusive no que se refere a sócios dos sindicatos. Mais de 30% da nossa base é filiada a um sindicato da CUT. O Uruguai também cresceu muito nos últimos anos, tem uma forte representação sindical. A Argentina também consolidou o movimento sindical. O Chile também vem em um aumento da sua representação sindical. Então, nós temos vários países que ampliaram a sua representação sindical. Mas ainda somos muito poucos para poder ou impor, ou pelo menos conquistar espaços de negociação com o capital e com os governos. Então, isso para nós é um dos grandes desafios. Não preciso ficar dando exemplos aqui de dificuldades que têm ocorrido com o movimento sindical europeu, onde várias centrais sindicais europeias têm perdido de negociação coletiva, têm sido marginalizadas de qualquer processo de negociação, que acho que os senhores e senhoras sabem muito bem as dificuldades que têm ocorrido. Quando tem alguma forma de respeito à organização, geralmente é através de governos mais do nosso campo, do campo progressista. Eu me lembro uma vez, na França, que o famoso Sarkozy ofereceu um almoço para a CSI, para as centrais sindicais, e ele chegou no almoço e disse que ele era de esquerda e que ele respeitava muito a organização sindical. Depois ele foi no plenário da OIT, na Organização Internacional do Trabalho, fez um discurso de esquerda, foi aplaudido pelo plenário que estava presente, e as três centrais sindicais francesas que estavam presentes ficaram profundamente indignadas com a enorme contradição entre aquilo que ele fazia na França e o discurso que ele estava fazendo na Organização Internacional do Trabalho. Portanto, quando tem algum processo de negociação respeitosa, geralmente é em governos do campo progressista, do campo mais à esquerda, o que nos dá uma enorme satisfação de pertencer a esse campo. Jamais pertenceríamos a um outro campo que não te respeita enquanto interlocutor válido. Então, essa é a primeira questão que eu queria abordar com vocês. A segunda questão tem a ver com a democracia também, que é a palavra que está com muita ênfase nesse seminário aqui. Para nós sindicalistas, não basta simplesmente você ter uma pauta de reivindicação do mundo no trabalho. ter uma pauta de reivindicação de direitos, uma pauta de reivindicação referente a salário, trabalho decente, etc. O movimento sindical que se preza e que quer representar, ele precisa, acima de tudo, colocar determinados elementos de uma pauta muito mais ampla. Por exemplo, a questão da democracia. Quando a gente fala de democracia, não é simplesmente você ter o direito de depositar o voto para eleger governos, mas, acima de tudo, a democracia no mundo do trabalho. Eu vou pegar um exemplo do Brasil e quanto que para nós era motivo de orgulho quando nós participávamos de eventos internacionais e os sindicalistas de outros países perguntavam assim, como é que vocês do Brasil conseguiram consolidar diálogo social, negociação coletiva, sendo que aqui no nosso país há uma tremenda e enorme dificuldade para que os governos respeitem as organizações sindicais. E eram perguntas, falas, que ocorriam com centrais sindicais da América Latina, da África, da Ásia, inclusive da Europa. O Brasil era um espelho nesse aspecto sobre o tripartismo, que para nós o tripartismo é um elemento importantíssimo quando se fala em sociedade democrática. Portanto, a questão da democracia é uma questão muito mais ampla do que simplesmente aquilo que, às vezes, a gente ouve de militantes, nossa, um governo vai ser derrubado, nós queremos o direito ao voto, etc. Não, o tripartismo tem que ser praticado pelos mais diferentes governos. Porque, se é verdade que nos anos 50, 60, muitos governos, social-democrata da Europa, ou mesmo o governo mais à esquerda, em outras regiões, praticavam o tripartismo, isto é, quando iam tomar uma decisão, ouvia os empresários, mas ouvia também o movimento sindical. Isso que, para nós, sempre foi, no mundo do trabalho, a consolidação da democracia, de você ser respeitado enquanto interlocutor de uma parte da sociedade, que é a imensa maioria da população. Então, naquele período, nós vivenciamos uma fase muito rica nesse aspecto. Talvez tenha sido a fase mais rica da história, onde mais se consolidou direitos, não somente em países europeus, mas também na América Latina. Foi um período muito rico, onde a gente conseguiu criar grandes organizações sindicais, onde qualquer processo de negociação com os governos, lá estávamos nós representando o mundo do trabalho. Infelizmente, nos últimos, eu diria, 20 anos, parece que o tripartismo, ele foi profundamente secundarizado. Então, no passado, os governos chamavam o capital, os empresários para ouvir o que eles tinham a dizer sobre a economia, sobre o mundo do trabalho, mas também chamavam o movimento sindical. Hoje, não. Na imensa maioria dos países, os governos chamam os empresários para ouvir o que é que eles pensam sobre a economia, sobre o mundo do trabalho, a questão de direitos, etc., mas secundarizam a participação política nossa. E eu dei o exemplo do Brasil, porque no Brasil, durante os oito anos de governo Lula, e isso nos causa uma profunda apreensão sobre o que vai ocorrer no futuro, é porque aqui, nos oito anos de governo Lula, e também no governo Dilma, claro, com muito mais contradições, mas se praticava aquilo que, para o movimento sindical, é fundamental que é justamente isso que eu estou dizendo, o tripartismo, de você ser um interlocutor, de você ser respeitado em processo de negociação. O Lula, por exemplo, no Brasil, ele nunca fez proposta de reforma, seja lá trabalhista, previdenciária, sem ouvir os empresários, mas sem ouvir nós também. Ele chamava, e determinadas questões não foram aprovadas, não se avançou nesse país, não era porque o governo discordava, mas era porque havia contradição entre o movimento sindical nosso, por exemplo, até hoje, o Brasil não é signatário da Convenção 87 da OIT, que é aquela que garante plena liberdade sindical, não por culpa do governo, ou por culpa do Lula, mas por culpa nossa, porque tem uma parte do movimento sindical que não concorda com a Convenção 87 da OIT. Então, voltando à questão da democracia, é uma luta que o movimento sindical internacional está fazendo neste momento, por incrível que pareça. Quando nós temos, em diversas regiões do mundo, Grécia, por exemplo, a Espanha, por exemplo, em outros países onde os governos têm ignorado o movimento sindical e fazem as suas reformas, desprezando a nossa participação política. E a gente não vai ter uma sociedade justa, com democracia plena, onde um segmento é profundamente desprezado em qualquer processo de negociação. É isso que tem feito com que uma parcela expressiva da população, especialmente a juventude, tenha uma desesperança muito grande em relação ao movimento sindical. Portanto, aqui nessa sala, nós que representamos o partido político, é bom que nós tenhamos em mente o movimento sindical internacional luta para que a sua fala, as suas propostas, a sua plataforma de luta, também tenha espaços em processo de negociação, quer seja com os governos, parlamentos, etc. Isto é que nós somos ouvidos. Nós não somos simplesmente aquela parte da sociedade feia, suja e malvada, utilizando o nome de um filme italiano muito bom. Nós também somos a parte bonita, bela da sociedade, até porque nós somos a imensa maioria. Portanto, o que nós sempre queremos é que os governos, eles tenham os dois lados, eles ouçam os dois lados. Especialmente em uma conjuntura onde até a organização internacional do trabalho está sendo profundamente atacada. Vocês sabem que os empresários têm feito uma pressão muito forte sobre a organização internacional do trabalho para que ela deixe de ser a fiscalizadora, deixe de ser aquela que vai buscar informações para ver quais são os países e os governos que não estão praticando as convenções da UIT. E o que aparece com mais destaque é o direito de greve. Direito de greve talvez seja o mais espetacular, o mais elementar direito que um cidadão pode ter. O cidadão tem o direito, num dado momento da sua vida, dizer, por esse salário eu não trabalho, eu vou fazer greve. É um direito legítimo do ser humano. E querem tirar da UIT o seu poder normativo sobre isso. Então, nós estamos numa conjuntura onde existe uma forte pressão empresarial para que nós percamos esse direito natural. Bom, o oposto disso é a escravidão. Quer dizer, você não pode reclamar, você não pode questionar, você não pode fazer luta, etc. Nos cabe o quê? A nos subordinarmos aos governos, a imensa maioria que não nos respeita, e aos empresários que nunca nos respeitaram. Porque eu nunca ouvi falar de um empresário que diz o seguinte, o cofre está cheio de dinheiro, quanto é que vocês querem de reajuste? Os empresários dirão sempre que não tem recurso para dar. Que há dificuldade, a lucratividade caiu, e, portanto, não vão ter nenhuma preocupação em atender uma pauta de reivindicação nossa. Por isso que a luta, ela continua sendo de muito conflito entre o mundo do trabalho que somos nós e os empresários. No entanto, a gente luta para que os governos, e a gente, eu citei o exemplo do governo Lula, eu poderia citar o exemplo no Uruguai, poderia citar o exemplo na Argentina, foi o Lula e a Cristina Kirchner que fizeram uma luta enorme no G20 para que o diretor-geral da OIT tivesse assento nas reuniões do G20. Porque nós não tínhamos assento. A OIT não tinha assento nas reuniões do G20. Participavam os governos, nós temos assento como? Nós participamos das reuniões do G20 e somos ouvidos, às vezes, em final de reunião, às vezes, no coquetel, você pega um presidente da república, um primeiro-ministro de um determinado país, ele te ouve, etc. Mas há uma dificuldade para incorporar a nossa pauta, a pauta do mundo do trabalho, o que é trabalho decente, o que são direitos elementares para que um cidadão possa exercer a sua profissão. Geralmente, não temos nenhuma importância. Somos ouvidos, às vezes, na porta do banheiro, na entrada do hotel, ou qualquer outro lugar. O que a gente quer é que nós sejamos, temos o direito de ser ouvidos. E que a Organização Internacional do Trabalho faça parte, como um organismo extremamente importante, nas rodadas de negociação, quer seja nas reuniões de ministro do trabalho, quer seja nas reuniões dos presidentes da república. Então, é uma luta muito grande que nós estamos fazendo. Claro que tem uma pauta muito extensa, que eu ficaria aqui umas duas horas para conversar com vocês. Mas eu quero dar alguns dados para que a gente tenha alguns elementos extremamente importantes da agenda do mundo sindical. Que é um debate que vai ocorrer agora, Mônica, na OIT, sobre multinacionais. Vocês sabem, eu vou dar um dado aqui para vocês, que é extremamente interessante. A SESI fez uma pesquisa nas grandes empresas, nas 50 maiores empresas do mundo. E detectou o seguinte, que dessas empresas que trabalham diretamente com ela, apenas 6% daquela cadeia produtiva. 94% trabalham em empresas que não têm relação com ela. São fornecedoras de peças, de trabalho, etc., mas não têm nenhuma relação. Multinacional hoje, para a SESI, é um tema extremamente importante no debate sobre relações do mundo do trabalho. Por quê? Porque elas não estão preocupadas, até porque ela não tem uma relação direta conosco. Ela tem uma relação através de uma empresa terceirizada, de uma prestadora de serviço. Isso não é um problema somente da América Latina, é um problema mundial, é um problema na Ásia, etc. Porque todas as vezes que o cidadão não tem um emprego direto como a empresa multinacional, o caminho disto aí é precarização, é exploração, é redução de direitos, é redução do poder de compra, é retirada de direitos tão importantes para a sobrevivência do cidadão. Por isso que multinacional é um tema que vai tomar conta, nos próximos anos, já está tomando conta, até porque é o tema central na próxima conferência da OIT que vai ser realizada em Genebra. Também vinculado a isso, vocês sabem que essas empresas, a imensa maioria delas, não tem nenhum compromisso com a democracia. Quando se fala em distribuição de renda, infelizmente, a maioria dos governos, ou porque não querem, ou porque não tem força política para fazer com que haja uma, não vou dizer uma domesticação, mas um controle muito grande do capital dessas empresas. Todos nós sabemos que a imensa maioria delas se deslocam pelo mundo para não pagar imposto, e muitas delas depositam a sua lucratividade enorme em paraísos fiscais. Por isso que a questão dos paraísos fiscais, da ausência de tributação dessas empresas, etc., é um outro elemento, Mônica, extremamente importante da agenda do mundo sindical. Para encerrar, eu teria outras daqui, mas eu vou encerrando por causa do tempo, vocês sabem que nós, a CSI, participa muito das conferências do clima que são realizadas, a nossa luta mundial pelo trabalho decente, que pressupõe algumas questões que eu coloquei aqui, mas que pressupõe, acima de tudo, você diminuir essas disparidades sociais que existem no mundo. Infelizmente, nós estamos em uma conjuntura onde a riqueza, os ricos estão ficando cada vez mais ricos, e os pobres estão ficando cada vez mais pobres. E quando a gente tem, num país como o Brasil, onde a gente está construindo um país com distribuição de renda, nós somos golpeados, como está ocorrendo aqui. Para encerrar a minha fala, eu diria o seguinte, pelo menos da minha parte, Mônica, a CUT vai debater esse assunto, mas com um governo golpista e traidor, não se negocia, se combate até a saída dele. Essa, eu acho que deve ser o comportamento do movimento sindical brasileiro progressista e do campo da esquerda. Nós não vamos reconhecer esse governo, e vamos fazer com ele o que nós fazíamos na época da ditadura militar, lutar até para derrubar e restabelecer o processo democrático no Brasil. Obrigado. Muito obrigada, João. Nós vamos agora, antes de chamar o próximo orador, nós vamos ver um vídeo, certo, Lime? Muito legal. Obrigado. 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 Boas tardes, tenham todos vocês. Expresarles uma desculpa por parte da Secretaria General Beatriz Mujica. Venia para cá, mas tive um problema na Ciudad de México, já não pude abordar o voo. Mas me pediu transmitirles, me mandou sua intervenção, que eu me permitiré sintetizar em os próximos minutos. Beatriz Mujica e o PRD consideram que os governos de esquerda e os partidos progresistas na América Latina e no Caribe, na Europa, enfrentam ou enfrentamos importantes desafios. Que de não resolverlos com inteligência, sagacidade, responsabilidade e visão estratégica, poderiam poner em risco nossos governos e nossos projetos de interação, por menos na América Latina. Esta situação é que nossos partidos também se han contaminado de corrupção, também se han contaminado de tráfico de influencias, e não temos podido, nós, os progresistas, dar uma resposta forte e contundente, nem ao interior de nossos partidos políticos, mas também ao interior de nossos governos. Esta situação pone em risco as instituições do Estado, debilita as autoridades ejecutivas, legislativas e procuração de justiça de nossos países, mas, sobre todo, pone em risco nosso projeto político transformador que tanto ano e vida nos han costado. Esta vulnerabilidade que hemos mostrado nos governos e nos partidos de esquerda é aprovechada por os sectores conservadores, as oligarquias, as iglesias, os partidos de direita, para criticarnos desde o governo, em governo e desde a oposição, denostam a nossos partidos, a nossas coalizões de governo, e buscam evidenciar a suposta incongruência por a que estamos passando. As sociedades, nossas sociedades, estão sendo bombardeadas por os medios masivos de comunicación, generando uma narrativa contra nossos governantes, nossos partidos, e, mais ainda, contra as instituições do Estado. A esta situação devemos agregar um elemento externo, a crise financeira internacional, que está deixando sem recursos econômicos a os governos para continuar profundizando o modelo de bienestar que hemos impulsado nos últimos anos. A corrupção, a opacidade, o tráfico de influencias e a crise financeira são os grandes males que devemos combatir nos governos e partidos de esquerda. Isto não significa que outros temas como a segurança, o crime organizado, as desigualdades, a justicia, o desempleo, entre outros, não estén presentes nas sociedades que estamos governando. Mas, frente a direita, estes problemas não ponen em risco a viabilidade do projeto, o que ponen em risco a falta de comportamento ético. As diferenças entre projetos nacionales, entre progresistas e neoliberais, entre comportamentos honestos e éticos, parecem não existir. Os meios de comunicação que tem o poder econômico desprestigiam a esquerda e encubrem a direita, criticam ao governo e aos partidos que os impulsaram, e se mostram como opção de cambio, e buscam entregar o poder aos seus socios. Não importa que as sociedades tenham acesso aos serviços básicos, ou que milhões de pessoas saíram da pobreza ou do analfabetismo, ou que se tenha um maior salário e, por ende, uma melhor qualidade alimentária, de vida e de saúde. Isso não importa. O que importa e destabiliza é o complicado que temos para enfrentar os governos. Necesitamos, na esquerda, construir uma nova narrativa. Necesitamos, desde a esquerda e desde o governo das esquerdas, construir nossos próprios medios de comunicación. Llegamos ao governo e parece que aí começa a história, mas nossos partidos têm a sua própria história e não temos sabido transmitir a sociedade. Não temos conseguido transmitir de maneira correta quais foram os avanços em democracia, quais foram os avanços em educação, em saúde, como temos sacado a gente da pobreza. Não temos sabido explicar, porque a nossa principal intenção é a gente. Mas, ao sacar a gente das situações em que nos encontramos e chegamos, não temos podido concretar um meio de comunicación ou meio de comunicación que se expliquem. Tampouco nos sabemos explicar nossas histórias. Por isso mesmo, quando a direita atenta contra nossos projetos, nós estamos ausentes de essa narrativa que contrarreste suas posições políticas. Queremos, chegamos ao governo e buscamos transformar o modelo econômico. Sin embargo, as fortes pressões internacionais e as oligarquias não nos permitem. Temos que trabalhar continuamente com os esquemas prevalecimentos econômicamente em cada uma das nossas regiões. Mas não temos conseguido mudar o paradigma econômico que hoje prevalece em nossas sociedades. Em muitos países seguimos governando com as constituições da ditadura. Outros temos conseguido transformar nossas constituições, mas ainda há um poder atrás dessas constituições, dos grupos oligarquicos mais importantes de nossas nacionais. Não temos sabido combatirmos de maneira eficiência, inteligente e eficaz. Requerimos, desde a esquerda, construir nossos próprios medios de comunicación. Requerimos reunirnos, a esquerda. Conocernos em nosso âmbito municipal. Conocer quais foram as políticas exitosas que temos desenvolvido em cada uma das nossas nossas nacionais. Requerimos, os progresistas, ter um menú de as políticas públicas exitosas que temos desenvolvido. Necesitamos que nossos lideranços nacionais contribuíam à integração, contribuíam ao conhecimento de nossas políticas nacionais e também apoiem os processos democráticos em cada um dos nossos países. Nós, em México, estamos tratando de construir nossa própria narrativa. Sin embargo, nos temos enfrentado a problemas muito complicados. A esquerda, em México, apesar de ter tido a oportunidade de ter podido chegar ao poder em duas ocasiões, hoje nos encontramos divididas. E esta situação não se pode entender senão a partir da falta de coletividade, a falta de um debate interno profundo sobre as verdadeiras intenções de nossos partidos políticos. Hoje, na América Latina, estamos padecendo uma ofensiva muito forte ante os projetos de integração em nossos países. Isso não nos permite, tampouco, reflexionar para onde queremos dirigirnos. Estamos em imediato política, estamos resolvendo problemas, mas o projeto, o projeto, necessitamos reflexionar. O projeto, necessitamos compartilhar. O projeto, necessitamos compartilhar. O projeto, necessitamos de uma esquerda mais vinculada à sociedade, mais vinculada à os sectores laborais, aos sectores estudiantais, aos sectores de mulheres, aos minorias. Temos que buscar a inclusão social dos diferentes em nosso projeto, porque de outra maneira vamos a fracasar. É importante pensar e repensar nosso papel hoje no mundo. Os progresistas temos a capacidade de proponer políticas públicas, temos a capacidade de impulsar políticas públicas exitosas, mas precisamos não só impulsá-las e criá-las, mas também levá-las a cabo e gerar uma expectativa de mudança em nossas sociedades. A esquerda tem essa possibilidade de gerar esperança, mas se nós não nos convencemos de que temos essa possibilidade real, dificilmente podemos convencer as diferentes sociedades. É o quanto. Muitíssimas graças, Irã. Eu acredito que eu atrapalhei alguma coisa aqui no vídeo para tentar ajustar o microfone e fiz uma bobagem aqui. Alguém, por favor, socorro para consertar aqui. Obrigada. Então, vamos ouvir agora o nosso último orador desta parte da manhã, o nosso querido Antônio Bonfatti, presidente da Câmara de Deputados de Santa Fé na Argentina do Partido Socialista Argentino. Bom, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dizerles e trazerles a nossa solidariedade ao Partido Socialista de Argentina ao Partido de los Trabajadores de Brasil, um partido hermano com o qual compartilhamos tantas experiências desde hace tanto tempo. E agradecer em particular a Alianza Progresista esta possibilidade que nos dá de encontrarnos. Eu quero expressar que vim com muitas dúvidas, com muitas perguntas que nos facemos cotidianamente a este seminario. E na medida que ha transcurrido as exposiciones dos distintos oradores, vemos que vamos compartindo tal vez estas mesmas preocupaciones e dúdas. Estas perguntas que nos facemos todos os dias. Tal vez esta reunión debiera haber sido antes de que comenzara de impeachment. Então, a primeira pergunta é por que non nos encontramos antes? E hablo, na medida, de un desencuentro de os partidos socialistas, socialdemócrata e progresistas neste tempo no mundo. Nostros viejos parámetros, nossas viejas organizaciones, indudablemente, que están en crisis, aqueles referentes aos quais nós admirávamos e seguíamos hace 20, 30, 40 anos atrás. Se hablou de Billy Brand, pero eu posso nombrar a Olof Palme, a François Mitterrand, a Enrico Berlinguer, a Felipe González. É como que nos quedamos sem aqueles faros que iluminaran o caminho do progresismo no mundo, do socialismo no mundo, da socialdemocracia no mundo. Tal vez porque eles foram os intérpretes de unha etapa do capitalismo que hoxe não existe máis. E que non nos animamos a entender que é o que está pasando en esta nova etapa do capitalismo no mundo. Nós estamos frente a a terceira revolución industrial e talvez sigamos con viejas recetas para dar cuenta de unha etapa que é totalmente diferente. En esta terceira revolución industrial que comece hace 15, 20 anos con a enorme transformación de las tecnologías pero fundamentalmente de una que é a que nos ha cambiado a vida, a de las comunicaciones. 15, 20 anos atrás quando queríamos estudiar íbamos a unha biblioteca a sacar un libro. Hoy con este aparatito nosotros al instante sabemos acerca de cualquier libro podemos ler cualquier palabra que non entendamos pero fundamentalmente estamos al instante sabendo lo que pasa en el mundo. E non hemos revisado nuestras organizaciones. Se dice que os partidos políticos están en crisis en el mundo. Eu diría que o que está en crisis é a humanidade. Os partidos políticos somos a organización máis complexa pero non hai institución que non este en crisis en este momento en el mundo. Porque as comunicaciones con a súa revolución tecnológica e fundamentalmente lo que ocorre en el mundo de la producción e do trabajo con as nuevas tecnologías han cambiado a forma de relacionarnos. hasta non hace mucho tiempo cando ocurría algún acontecimiento convocábamos a unha reunión al partido. Isto demoraba algunos días. Hoi tenemos que dar respuestas de forma instantánea pero seguimos con la misma organización del partido que para reunirse tienen que pasar días el acontecimiento ya pasó y aparece uno nuevo. E fundamentalmente como socialistas como socialdemócratas e progresistas obviamente que tenemos que tener respuestas para las coyunturas pero máis que pensar en unha estrategia política tenemos que pensar en unha estrategia como estadistas que é o que va a pasar dentro de 5 ó 10 años que é o que va a pasar con a producción e con o trabajo con a revolución con as impresoras 3D con os robots que están desplazando al hombre con un mundo que va creciendo el PBI pero que cada vez quedan millones y millones de desocupados a que nuevo empleo irán que nuevo empleo tenemos que generar es el socialismo la socialdemocracia y el progresismo que tiene que dar cuenta y respuesta a estas cosas que van a ser en forma inmediata 5 ó 10 años pasan como un soplo estos son los desafíos que tenemos y preguntarnos que es lo que nos pasa que no pudimos sostener todos los avances que hemos logrado con gobiernos progresistas socialistas y socialdemócratas en el mundo porque estamos en retroceso que es lo que ha pasado en Brasil que es lo que ha pasado en nuestra realidad argentina en la cual vivimos todos los días que hemos mejorado las condiciones de la gente que hemos sacado gente de la pobreza que los trabajadores viven mejor que tienen acceso a la universidad que tenemos los mejores indicadores de salud de educación que estamos dando vivienda agua potable cloacas y sin embargo esto no tiene un correlato en la vida cotidiana en la defensa de los gobiernos a veces le echamos la culpa a los medios de comunicación y es verdad han jugado un rol tremendo pero yo me pregunto siempre existieron medios de comunicación hace 60 años 70 que existe la televisión hace mucho más que existen los diarios y siempre han jugado el mismo rol pero en algo hemos fallado y tenemos que aprender a hacernos la autocrítica no hemos logrado permear la conciencia colectiva de los ciudadanos la conciencia de la acción en el gobierno porque una cosa es un país una provincia una ciudad gobernada por un partido progresista y otra cosa es una sociedad con una conciencia progresista con una conciencia socialista con una conciencia socialdemócrata nos debemos preguntar en qué hemos fallado tal vez en esto que se ha hecho referencia nosotros tenemos que lograr que la gente participe cuando el ciudadano participa se transforma a sí mismo pero ayuda a transformar la sociedad la participación dotar de nuevas formas a la democracia a la democracia representativa como se planteó en algún momento acá fortalecerla con la democracia participativas tenemos que crear y recrear nuevas formas de democracia tenemos que crear para no errar nuevas formas de relacionarnos a partir de esto de lo que significan las tecnologías tenemos que encontrarnos más nosotros tenemos que discutir profundamente la coyuntura y lo que viene vinimos acá a decirle al partido de los trabajadores presente vinimos a decirle que no están solos a defenderlos pero la responsabilidad nuestra es qué organización nos damos como les decía al principio están en un momento de mucha turbulencia en nuestro espacio no encontramos una fuerza que nos cobije tal vez sea la alianza progresista tal vez sea algo que podamos fundar entre todos pero es necesario que demos un paso como decía Máximo D'Alema un paso en el sentido de que el progresismo en el mundo pueda debatir pueda discutir pueda estudiar pueda estudiar y que nuevamente vuelvan a surgir los referentes que nos puedan marcar un rumbo a todos muchísimas gracias muy gracias Antonio esas contribuciones y esas reflexiones de estos dos días están siendo muy importantes para nuestras historias es verdad que nuestras angustias son comunes los problemas muy parecidos y que solamente juntos y coletivamente nos vamos poder encontrar saídas y crear nuevas referencias y nuevos referentes que nos vamos a ver en la próxima A CIDADE NO BRASIL